Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Adilson José, estou aqui trazendo mais um vídeo de arquivo para vocês. Como de costume, você vai clicar aqui desse lado até a mãozinha ficar azul e desse outro lado você vai clicar no botãozinho para se inscrever no canal e ficar por dentro aí dos nossos conteúdos aqui. Antes de dar prosseguimento eu queria mandar um abraço aqui para o Diogo, inclusive o assunto que a gente vai abordar aqui foi uma sugestão dele, ele deixou o comentário na caixinha e um abraço para você Diogo. Continua prestigiando o nosso canal aí, vamos embora para o vídeo aqui. Bem pessoal, aqui hoje nós vamos abordar dimensionamento de sistemas hidráulicos. Basicamente na engenharia ele se divide em três esferas, são elas água fria, esgoto e sustentabilidade. Água fria ou água potável significa a mesma coisa, esgoto também e água servida é a mesma coisa. Essas duas primeiras aqui são regidas pelas normas convencionais, a BNT e sustentabilidade é regida por órgãos internacionais que emitem um selo verde, que é igual green building, aqua, eles são órgãos que auditam a edificação e emitem um selo, um selo que é difícil e sustentável. Seguindo aqui, nas duas primeiras esferas aqui, nós temos as normas, a água fria e a água potável é a NBR 5626 de 98 e a esgoto e água servida NBR 8160 de 99, instalação de sistemas hidrossanitários. Essas normas aqui que vão dar o norte, vão nortear a instalação e o dimensionamento. Aproveitando aqui, eu estava percebendo, conversando com o pessoal aí, tem muita gente com dúvida em normas, né? É que a norma é como se fosse um livro de direito. Ela tem hora que ela impõe, tem hora que ela orienta, tem hora que ela recomenda e tem hora que ela deixa para o profissional decidir, né? Ela usa lá a frase, é, desde que sobreponha-se ao profissional legalmente habilitado, né? Aí, se uma hora o pessoal se interessar, eu faço um catado em interpretação de normas, que é importante, né? Seguindo aqui, continuando, temos aqui os estágios, né? Do sistema hídrico, ele basicamente é dividido em três. Nós temos aqui a captação, né? Que é os efluentes, né? Que é, basicamente, a precipitação aqui no hemisfério sul vem mais dos oceanos, né? Do oceânicos, da bacia amazônica, né? Na forma de chuva, né? Precipitação e chuva aí, né? A reserva naturais, né? Os mananciais, que são as bacias açudes do lago. Esse é a captação, né? São captados os recursos hídricos. A distribuição já é tangencial ao estado, né? Aqui já entra o estado. Que ele vai fazer o tratamento da água, né? E vai fazer a distribuição para a população. Aí aqui, né? O consumo, né? No caso aqui, que é residências, hospitais, pessoas, todo esse grupo aqui, né? Então, essa norma aqui, ela vai atender o pessoal aqui do consumo. Continuando aqui. Após ela ser tratada, né? Ela é distribuída nos ramais das concessionárias. Popularmente, a gente conhece como cavalete, né? O popular, a gente conhece popularmente cavalete. O mau nome dele, pela norma, é o alimentador hidráulico. Ele que vai trazer os recursos hídricos para residência, para edificação. O pessoal para dimensionar é bem parecido com o sistema elétrico. Como assim? O sistema elétrico, a gente dimensiona em função da carga. Aqui não é diferente. Aqui a gente vai dimensionar em função do número de pessoas que habitam a casa ou o empreendimento. A OMS estipula que para uma pessoa ficar um dia para passar com conforto, em condições adequadas, ela vai gastar entre 50 e 200 litros de água por dia. 50 se for uma situação mais... Que requer mais cuidado, um contingenciamento, né? Que está na moda essa palavra aí agora. E 200 com conforto exagerado, né? 200 litros por pessoa. Na norma, isso aqui está uma tabela, né? Está uma tabelinha, se não me engano, acho que está 3 na norma, nessa norma aqui. E aí ela estipula que, em média, uma pessoa gasta 150 dias para residências familiares. Aqui, eu já continuo, eu dei outro exemplo aqui, né? Que, em média, gasta 200 apartamentos, hotéis, motéis, né? Mas aí, para o nosso exemplo aqui, é esse. Residência de 150 por dia. Para dimensionar o consumo, é bem fácil a regrinha. Você multiplica 150 pelo número de habitantes. Na ausência do número fixo de habitantes, a gente vai adotar o número de dormitórios. O que quer dizer o quê? Vamos supor, eu tenho 3 moradores na casa, 3. Então, a conta vai ser feita em 150 vezes 3. Vamos supor que eu não sei o número de moradores. Então, eu vou partir do princípio, isso está na norma. Que eu vou partir do princípio, que eu preciso de um número de dormitórios. Então, vamos lá. 3 dormitórios, eu vou fazer a dedução, que são 6 pessoas. Eu vou adotar 2 pessoas para cada dormitório. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. 6 pessoas, uma casa com 3 dormitórios. Seguindo a regra, 2 dormitórios, 6 pessoas. É bem básico. Você multiplica o número de pessoas pelo número que está na norma, que é 150 por pessoa. Nós vamos chegar em 900 litros. Só que aqui na norma, ela coloca que como aqui no Brasil o consumo é inconstante, quer dizer, falta bastante água. Então, essa reserva tem que dar para 2 dias, 48 horas. Ela tem que dar para suprir por 48 horas. Então, a gente vai multiplicar esse 900 por 2 e vamos chegar em 1.800 litros. Esse 1.800 litros tem uma recomendação de algumas literaturas que a gente coloca o reservatório superior e inferior. A gente divide em 2 quintos e 3 quintos. Esses 2 quintos vão ser o reservatório superior. No nosso exemplo aqui, vamos pegar 1.800 e dividir por 5 e multiplicar por 2. Vamos chegar em 2 quintos de 1.800, vai ser 720 litros. Esse 720 litros eu vou colocar na parte superior. E o restante aqui, se eubrar, que será os 3 quintos, vai ser o 1.800 litros. Esse eu vou colocar na parte inferior, as famosas cisternas. Como essa residência aqui é pequena, não há necessidade. Mas em grandes edifícios, comércios, shopping, geralmente nós adotamos isso. E sem falar que ainda esses 2 quintos aqui vai ter a reserva de incêndio ainda. Mas como a nossa exemplo aqui, como a casa de médio e porte, a gente consegue uma caixa de 1.000 litros na parte de baixo, uma de 720 na parte de cima, ou duas de 1.000 litros. Se não comprometer na estrutura, está tranquilo. E as pressões? As pressões, os aparelhos hidrossanitários, como torneiras, mictórias, eles não podem operar com uma pressão inferior a 10 kPa, quilo pascal. Isso é igual a 1 mca. Eles não podem operar com menos que isso. Menos que isso já vai ter problema. Isso em escoamento. Agora, sem escoamento, com a rede pressurizada, eles podem chegar até 400 kPa. Ou 40 mca. E tem uns 20 aqui de tolerância. Chegando a 600 kPa. Só que eu já teve experiências que com a tubulação já se rompeu com essa pressão aqui. Ela acabou excedendo. Uma tubulação de 1,5, ela se rompeu. Uma promada de 30 metros, o pessoal fez sem caída, sem sinfonagem. Ela acabou... E tinha pressurizador na linha, ela acabou se rompendo. E tem um cálculo também que a gente usa muito, né? Que dá para você saber a maneira que foi rachada. O tubo se partiu. Um cálculo de lei de resfriamento de Newton. Normalmente é uma fórmula integral que você consegue. Mas isso deixa para um próximo vídeo. E aqui, né? Para finalizar essa parte aqui. Quando temos o reservatório superior. Isso aqui tinha muito antigamente. Essa parte de baixo aqui, onde saem as tubulações da caixa d'água, é barrilete. Aqui saem as promadas, né? A promada, né? Sempre de hidráulica aqui, na cor verde. Essa é de recalque. Essa é a promada de distribuição. A água saiu do barrilete. Como ela vem por gravidade, num edifício de 15 andares aí, vai ter aproximadamente uns 40 metros de altura. 40, 45. Considerando o pé direito aí de 3, né? De 3 metros por andar. Essa pressão, essa água, quando ela sair daqui, nos primeiros andares aqui, de cima para baixo, vai ter uma pressão, uma vazão normal. Não vai ultrapassar mais aqui para baixo aqui. Talvez a pressão vai ser desse aqui. Vai ter rompimento da tubulação. O que eles faziam antigamente? Eles colocavam uma caixa de quebra no meio do edifício. Essa caixa era abastecida pela caixa superior. Era recalcado da cisterna aqui. E era abastecida. E daqui ela fazia distribuição para os andares abaixo. Só que tinha uns contratempos. Porque aqui você não utilizava um andar inteiro e tinha que fazer uma estrutura para suportar uma caixa d'água. Olha que coisa meio maluca, né? Já uma carga agressiva, uma caixa d'água, né? Desse porte aqui. É 40 metros cúbicos. Né? 40, né? Tem de 80. São duas seções de 40, duas de 30. Nossa, 30 toneladas. É uma carga excedente. E fora o espaço. Então, o que os engenheiros já estudaram e aprovaram? As válvulas redutoras de pressão. Geralmente, ela fica no subsolo aqui. A cisterna é recalcada a água para a caixa superior. As promadas A e B aqui, de distribuição, até na primeira seção do andar. Então, a promada secundária é direta. Que vai direto para essa válvula redutora de pressão. Aqui ela é bombeada de baixo para cima, para os andares da parte inferior do edifício. Gente, tem essa, eu já vi também, já peguei essa válvula aqui no meio do edifício também. Né? Dentro de um shaft, na promada de esgoto. Porque edifícios novos tem shaft, né? Para manutenção. Eu já vi, já peguei ela dentro. Mas geralmente fica no subsolo, que fica mais fácil a manutenção. E tem uns expurgos nela, as drenagens que tem que ser realizadas. Então, fica mais fácil. Você já joga água na garagem mesmo. Vamos aqui, para agora, para a parte de hidrossanitário aqui. A norma que rege o sistema hidrossanitário é a 8160. Ela foi revisada em 99. Ela é uma norma de 83. O que que ela estipula? Ela estipula que nós temos o UHC, que é a unidade Hunter de Contribuição. O que que é esse UHC? O pessoal aí que mexe com a obra de algum bom tempo já sabe. Os encanadores. É a unidade que vai dar o parâmetro da vazão. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos supor, eu tenho uma caixa sinfonada aqui, né? Essa caixa sinfonada de banheiro. Aí eu tenho... Ela vai captar o afluente aqui do lavabo, né? E do ralo seco que vem do chuveiro. E ela mesmo também é um ralo seco aqui, de drenagem. Né? Nessa parte superior. E vai ter uma saída. Essas entradas aqui nós chamamos de UHC. No caso aqui, quando vem do chuveiro, vale igual, vale 2. Do lavabo, vale 1 UHC, né? Do ralo seco aqui também vale 2. 1. E aí, na saída aqui, esse número aqui, a gente faz a soma. Então, cálculo que eles consideram aí. No caso de bacia sanitária, eu até dei um exemplo aqui, ó. No chuveiro, né? 2 UHC. E as bacias sanitárias, elas são 6 UHC. A norma, como ela foi revisada, né? Ela é de 83. Ela tinha algumas... Ela adotava tubulação mínima como 30 milímetros. E ela determinava que toda tubulação da bacia sanitária deveria ser de 100 milímetros, 4 polegadas. Ela determinava, impunha. Aí teve a revisão, né? Aí ela passou a adotar 40 milímetros, né? Como a tubulação para mínima, né? E ela abriu uma margem aqui de 75 milímetros para algumas bacias sanitárias. Porque hoje tem bacias menores, né? Então, ela abriu, mas em casos específicos. Aqui, agora, a gente vai pegar os complementos de um sistema hidráulico. É, de um edifício. Aqui nós temos um croquezinho, né? Aqui, do edifício. E aqui nós temos o subramal, ramal, tubo de queda, subcoletor, coletor e estação de esgoto. Já para ficar mais fácil aqui, o subramal é esse canal aqui. É esse percurso hídrico que ela vai fazer. Esse aqui é o subramal. Que vem da tomada do aparelho hidrossanitário que está sendo utilizado até a caixa sinfonada. Aqui também é o subramal. O ramal, ele já é, no caso, a tubulação com diâmetro maior. No caso aqui, o ramal já seria de 4 polegadas aqui. O subramal é o ramal. Ele já acoplaria nessa tubulação depois da bacia hídrica. Essa promada aqui, a coletora, né? É o tubo de queda. Né? É o tubo de queda aqui. A gente chama de promada de esgoto. Ela não é reta assim. Ela tem umas quebras de 45 graus. E aqui embaixo nós temos o coletor, né? A promada coletora e a subcoletora, que é no subsolo, que vai levar para o pré-tratamento e vai dar o destino final. Tem também, antes da caixa sinfonada, o tubo de ventilação. Ele tem que ser sempre antes do tubo da bacia sanitária. Ele é a ventila para o cheiro não retornar pelo lavabo, né? Pela pia, né? Tem também o tubo de ventilação. Anteriormente, antigamente, hoje está mais em desuso, né? Eles usavam água servida, né? Para fazer, lavar o chão, né? Para fazer o... Reutilizar, né? Água de reutilização. Essa... Eles chamavam antigamente de água cinza. E água de esgoto de água negra. Essa nomenclatura já está em desuso hoje. Hoje é água servida e esgoto. E a água servida, ela é utilizada para sustentabilidade, né? Também ela vai para o pré-tratamento e assim como a de esgoto também. Porque os outros edifícios sustentáveis, eles têm uma usininha, uma ética, né? Seguindo a sustentabilidade aqui, nós temos as águas pluviais, né? Porque a água que é captada da chuva é reutilizada, né? Eu trabalhei nos edifícios aí modernos aí. Eles têm... Nesses lugares que tem a pavimentação muito alta, né? Que tem pouco escoamento. Aí, o que que eles têm? Eles fazem, na contrapartida do projeto, né? Para o poder público, eles fazem as caixas de retardo. O que que é? O nome já fala. É uma caixa para retardar o fluxo. A água vem da rua, ela é armazenada nessas caixas, né? Que geralmente fica no subsolo dos prédios. Aí, quando a malha pluvial da via já deu escoamento, ela vai gradativamente bombeando para a água da pluvial, né? Da rua. É muito legal isso aqui. E também é não utilizada para lavar o estacionamento, regar plantas, etc. Grandes empreendimentos. Então, aqui, só está faltando agora que o... Temos aqui o... A caída, né? A caída é igual para telhado. É dado em porcentagem, né? Um exemplo aqui. Geralmente, a norma dá de 0,5% a 3%. O que que significa isso? Eu tenho aqui 2% aqui. Vou dar um exemplo. 2% são 2 dividido por 100. Logo, cada 100 centímetros de comprimento vai ter uma elevação de 2 centímetros. É a mesma coisa de um cálculo de telhado. Aqui, no exemplo aqui, eu dei com 2, mas vamos dar com 5 aqui, né? Vamos supor que seja uma distância de 5 metros. É uma caída de 1%, né? Ela vai... A cada 100 centímetros vai subir 1... A cada 100 centímetros vai subir 1 centímetro. Então, em 5 metros vai subir 5 centímetros, né? É igual a incóculo de telhado. Então, pessoal, esse aí foi mais um vídeo para vocês aí, de arquivo, né? Gostaria de agradecer vocês aqui. Uma boa tarde aí a todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!